Olá, meninas! Vamos fazer a nossa foquinha também, tá? Eu já iniciei aqui, ó, vou fazer a sobrancelha dela, já colhi a bolinha. Depois também vou dar um bonitinho aqui na bolinha dela, tá? Então vamos deixar ela aqui e vamos dar início para a montagem dela. Então bem, os aí 10 gramas no corpinho. Toda lembrancinha que está sendo feita do circo rosa está sendo para a mesma medida o corpo, independente dos personagens, poder ficar mais ou menos do mesmo padrão, mesma altura, tá? Então vamos seguir essa massinha. Aqui, agora a gente está fazendo a nossa foquinha. Bessamos direitinho. Suspendemos o rabinho dela para cima. Então o corpinho é somente isso, tá? Bom, meninas, para a cabecinha eu vou usar 5 gramas. Ó, 5 gramas para a cabecinha. E vou usar uma bolinha. Gente, agora eu estou na fila, essa é 15. É 15, perdão, é 15. Uma bolinha de 15 milímetros, tá? Então, vamos forrar ela. Tem hora que dá um branco na nossa cabeça, um negócio de numeração de bola. Unimos. Agora vamos descer toda massinha para baixo. Do mesmo jeitinho que fizemos o corpinho, tá? Então a gente faz essa mão. Fizemos assim, uma coxinha pontuda. Vamos dobrar para cima, que é onde depois a gente vai colar o nosso narizinho, tá? Vou colocar aqui, vou colocar o pontinho. Minha mesa está em uma bolsa. Então, eu vou colocar aqui. Espera aí. Um pedacinho de lilás. Roxinho, né? Nós vamos fazer uma bolinha. Sem medida também, gente. Mas deve ter uma grama aqui, uma grama e meia. Vocês vão apertando, ó. Até formar um circulozinho. E vamos fazer umas marcações, ó. Acho que eu vou mostrar para vocês. Tá? Vamos passar a colinha. Vamos centralizar, ó. Agora aqui a gente acomoda, ó. Vou dar uma percadinha. E vamos fazer um furinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Já vamos colar. Matacola. Passa a colinha. Passa a colinha. E vamos encaixar. Eu não fiz o suficiente. Deixa eu botar uma folha. Agora a gente alisa, né? Porque a gente pega a massa. Certo é fazer, reservar. Para depois a gente colar. Vamos ajeitar aqui o bichinho. Assim, tá lindo. Para a colinha, eu também não pecei, tá? Mas é menos de uma graminha. Não me diga, não. Faz o estilo de uma coxinha. E a chapa, ó. Aqui eu fiz duas marcaçãozinhas. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a marcação. Vamos colar. Vamos lá. Deixamos puxar um pouquinho. Para a gente colocar o narizinho. Vamos forrar a bola. Aqui ela tem o narizinho. A mesma bolinha, tá? Número 15. Nós vamos agora forrar ela. Sem medida também. A gente puxa o excesso. Quando a gente ajeita aqui, ó. Narizamos bem. E reservamos. Tá? Vou secar. Oi, meninas. Vamos colocar o narizinho. Para o narizinho, nós vamos usar uma bolinha bem pequenininha, pretinha. Tá? Vamos passar um pouquinho de cola. E vamos acomodar, tá? Vamos pintar o olhinho. Eu vou usar o pincel mesmo. Modelador. Vamos fazer a boquinha. A boquinha também pintadinha. Fazer com cuidado, porque ainda tá fresquinha a massa. Deixa eu deixar o esquentar aqui. Quando a massa tá fresquinha. Vamos ver o pincelinho. Um pouquinho. E a sobrancelha, ó. Sobrancelha do agistinho. Nada de mais. E vamos colar nessa bolinha. E vamos colar nessa bolinha. Tá, meninas? Só vai ficar faltando dar o glitterzinho, tá? Eu vou pegar aqui a outra para ver como é que tá. Eu já dei glitter. Ó. Eu dei glitter azul. E o frutacolo. E dei glitter também já aqui na letrinha. Tá bem bonitinho. Aí não aparece, né? Assim ficou a nossa foquinha. Espero que vocês tenham gostado da aulinha, tá? É uma aulinha rapidinha, simples. Mas é um tema que sai bastante. Espero que vocês tenham gostado. Ficam todas com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.